Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Jurassic World Evolution Muito obrigado a todo mundo por estar acompanhando a série e vamos que vamos continuar as nossas aventuras aqui galera Helicóptero aí, espécimen, espécimen Esse foi um trabalho bem feito Ah é? Really? Esse foi um trabalho bem feito Acho que aqui vai faltar a floresta aí galera, lembrando que eu estou fazendo um bichinho aqui, bolado E vai querer incomodar um pouquinho, tá? Estamos quase chegando no valor do T-rex Sei que você tem uma agenda cheia, mas esta oportunidade é boa demais para deixar passar Então vai Eu mandei algum helicóptero para lá? Não deixa essa oportunidade passar Não deixa essa oportunidade passar O parque estava 3 estrelas e caiu? É isso mesmo galera? Eu estou viajando? Cara, esse cara está morrendo Cara, esse cara está morrendo, eu não estou entendendo o porquê, velho O que está acontecendo contigo, cara? Vamos colocar a floresta? Vamos colocar a floresta para o senhorzinho Aqui, ó Mais uma floresta aqui, ó Eu só pedi, velho Não precisa ficar doente Melhorou? Não, está molhando não, cara Eu vou mandar ele... Vou mandar ele embora, galera Entendido Errei 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 o tiro Como é que cancela? Só cancela, velho Aí, ó O helicóptero não voltou? Aí, duas horas para sair Rapaz Gigantão, hein Está bem Vem para cá, vem Está na hora, hein Está na hora, hein, galera Se tu sair daí Vai ter bastante floresta Se tu ficar aí Não vai ter floresta Aí, simples, cara Está lá de baixo Temos que ver onde que ele está Esse maluco Eu sei lá Bugou esse bicho, galera Vem para cá, ó Bronto Mini Bronto Sei lá o que que é isso, cara Vem para cá, cara Meu Deus Bicho chato do caramba Vai Vou chamar um helicóptero para ele, galera Aham Queria me fazer Fazer perder 60 mil, né Só para chamar um helicóptero Para pegar você Tudo bem Vai A comida aqui Água Floresta Tudo o que você quer, cara Isso Vai, vai Isso, moleque Só vai, cara Só vai Floresta 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 Campo gigante Social Mais ou menos Beleza Morreu? A caminho para pegar o espécie Morreu, cara Morreu Fazer nada Morreu Morreu, morreu Bom É Pegar De um herbívoro Pequeno Que porcaria é essa Cadê o vermelho? O que? Não tem ninguém aqui, cara O que que é isso? Não tem ninguém aqui, galera Transporte do espécimen em andamento Positivo Confirmado E aí? Vamos ver a situação 93 Por que eles estão ficando doentes, cara 92 O que que está acontecendo com esses Esses Dilussauros Assim Não está entendendo Social Água Água não tem? Nossa senhora Como que não tem água, cara Isso aí é mentira, hein Está cheio de água, hein Vamos ao terreno Eles não conseguem alcançar isso? Tenta botar mais água aqui, cara Deixa ele quieto, cara Para de provocar Eles só querem tomar uma aguinha, cara Como que a gente ama mais terreno aqui? Você bota para lá descer e vai subindo, cara Bom trabalho Acho que estamos começando a nos entender Bom trabalho Vai bebê, cara Que porcaria é essa? Desses bichos que não sabem beber Vou botar mais água aqui Vai Ele que não quer, galera Ó, água até que disponível para ele Ele não quer Tu quer água na garrafa, é isso? Vai, bebe, cara Bebe logo Ó, bicho chato, velho Ele não quer beber Então, vou tentar botar uma água Meio longe aqui, galera Mas nem tem bicho aqui Por que você está pedindo para trocar comida, velho? Ninguém comeu A ordem de abastecimento do alimentador Ninguém comeu, velho O Rex, galera O Rex É o sistema de alarme, cara Ah, sim O tiranossauro O favorito Dos escritores do início do século E dos jovens do mundo todo Por quê? Porque ele representa tudo Que mais tememos sobre o passado É o que acreditamos ter conquistado Apesar de já ter deixado de existir Antes mesmo de a humanidade surgir Como um primata ancestral Isso era verdade Até agora Até você chegar Boa Dois milhões Estação de giros Giroes Giroes Nossas finanças vão Muito bem, obrigado O número de visitantes E os lucros aumentaram Graças aos seus esforços Você faz parecer fácil O que nem sempre É melhor jogada de marketing Fica a dica Você consegue resultados Todos já notaram Pode ter certeza Por isso eu estou começando A me perguntar Quem é você E o que você quer? Maluquice é minha? Hahaha Talvez não Vem pra cá Rexinho Não fica nervoso Já vai ficar nervoso, cara Qual foi? Floresta Floresta Aqui, aqui E eu não fico nervoso Não, cara Isso Não fica nervoso, cara Relaxa Relaxa Irmão Irmão Capacidade Capacidade regular Capacidade de que Meu amigo 41% No hotel Agora sim Agora temos 4 milhões Galera Capacidade de hotel Acabou Acabou Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant O que ele falou de centro? Sei lá o que, sei lá o que Uma verificação rápida aqui, galera T-rex é perigoso ali ficar nervoso, hein Então vamos colocar, sabe o que? Meu amigo Central de segurança aqui Subir o valor Temos um novo trabalho disponível E eu conheço a pessoa certa para ele Sete dinossauros Três estrelas nos dinossauros, cara Vê que ele tem bastante espaço Pô, só vou dropar mais um gigantão Mais um grandão desse aqui, ó 490 mil, menos caro que o outro Vou tentar, se der certo, deu Se não deu, não deu Vender, extrair Extrair Melê Penalidade por falta de variedades, menos 136, menos 10, mal-estar, infame no combate, blá 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 Satisfação regular Deve ser nas lojas, essas coisinhas Ó, liberou alguma ilha de novo para nós ou não? Não liberou, galera Temos que conquistar mais alguma coisa aqui Vamos que pegar missões Dessa mocinha Não, volta pro painel Contrato Você pode ajudar nisso Pode e deve 4 mil? Você tá maluca? Essa mulher é maluca, galera? Cada missão Cada missão que eu vejo, galera Recebida a ordem de abastecer o alimentador Tá sozinho aí? Você tá se sentindo sozinho aí? Adicionando a lista Variedade alta, cara Acho que os dinossauros, hein? Tem bastante variedade Você pode reclamar, não Nesse espaço Que merda Esses apagõezinhos, cara Fazer o seguinte, galera Fazer o seguinte, cara E aí E aí Adicionando tarefa Isso aqui só tá dando dor de cabeça desde aquela hora Pronto, cara Não tem mais apagões aqui não Maluco Bom, será que dá pra pegar já mais uma outra missão aqui? Eita, o que que é isso? Já desbloqueamos a outra ilha, hein? Olha Cerca reforçada Geração de energia de alta Gosto Se existe uma ilha temperamental seria esta Um pedacinho de rocha vulcânica no meio do oceano Aliás, espero que goste de chuva Porque vai ter muito disso também Morri de rir aqui, sabia? Eu tô morrendo de rir, cara Aceite o contrato Tem uma impressão de que vai valer a pena a longo prazo para nós dois Archeornitonmimo Que bicho é esse? Eu não sei Será que eu tenho Archeornitonmimo? Eu acho que não Archeornitonmimo Vamos ver onde está esse Archeornitonmimo Não tem, não tem, não tem, não tem Eu nunca vi o nome dele, na verdade Talvez Talvez longe Não Eu já fiz todas Tá de sacanagem, né? Missão do caramba Tu tá de sacanagem, né? Marquei Archeornitonmimo Eu vou cancelar essa missão Com a modificação Com a modificação, galera O senhor é exigente Com a modificação Vai se catar Me dá uma nova missão Cai fora, velho Com a modificação Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal A gente se vê no próximo vídeo Grande abraço Tchau 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 Tchau